O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu adoro trabalhar nos meus projetos, porque eles me trazem muito dinheiro. Eu sou aquele que age agora, por isso eu estou sempre colhendo os frutos. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Eu penso em riqueza o tempo todo, por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Tudo o que eu faço gera quantias milionárias para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu amo todas essas coisas que o dinheiro me proporciona. Eu tenho várias fontes de renda, por isso eu ganho dinheiro o tempo todo. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu sempre vejo oportunidades de ganhar mais dinheiro. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Eu vivo uma vida de luxo, porque eu mereço. Eu finalmente tenho a vida dos meus sonhos. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Toda vez que eu sou generoso com alguém, eu recebo ainda mais prosperidade na minha vida. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu sou um empreendedor de sucesso. Tudo o que eu faço dá certo. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Eu rem matière именно. Para mim a lei. O dinheiro vem para mim.